Eu vou pensar nessas propostas suas aí, negócio de coisa nova, sabe aonde? No bar do mostarda, comendo petisco, tá? Vai, vai! Olha lá, continua a mesma coisa, olha lá. Andando do mesmo jeito, assim, ó. Não muda nada fazendo assim, que acabou aqui, não muda nada. Tá a mesma merda. Cansei, tô de saco cheio. Bom dia, Terezinha! Bom dia, Terezinha linda! Eu não tô entendendo essa alegria. Nem parece que tá cheio de boleto pra pagar. Eu tô alegre porque o dia está lindo, essa cidade é linda, esse Meier é lindo. Eu sou linda. Então, eu resolvi tirar uma foga. 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 Então, eu resolvi tirar uma folga e ir em Copacabana. Larga de besteira! Vai tirar folga como se você nem trabalha? Meu amor! Olha pra mim, eu tô toda trabalhada na alegria, no bom humor. Por isso que eu nem te dei uma bolsada na cara. Ah, Jéssica, fala logo qual é o caô. Eu, hein? Semana passada, você foi cinco vezes em Copacabana. Porque eu gosto de pralha, gente. Queria pegar um bronze. Mentira que tava caindo um toro, ó. Tava chovendo aberta e tu foi pra praia. Fala, desembucha, o que que é? Tá bom, Terezinha. Eu vou contar pra você, eu vou desabafar. Vai, desabafa. Conta logo que eu sei que tu tá doida por um conselho de Terezão. Fala. Então, na verdade, nem é pelo conselho, não, tá? É mais pra seguir com a trama, pro público torcer pra mim. Que nem eles torcem, assim, pras pessoas no Big Brother. Ah, então, cara, eu tô apaixonada por aquele cara do 1916. É o quê, Jéssica? Desembucha. Fala pra fora, pra fora, pra fora. Eu estou apaixonada pelo motorista do 455, aquele ônibus, Meyer Copacabana. Eu sabia que tinha macho na história. Tá escrito aqui, ó, macho. Fala, desembota, fala. Roberval. É um gato, você não tem ideia. É, fala pra mim, é gato? Porque esse nome, Roberval, deve ser gato. Já rolou com a tranco? Ainda não. Não, então você vai me dizer que ele não sabe que tu existe. Não, ele sabe. Inclusive, a gente bateu um papo, assim, super profundo. Jéssica, fala pra mim. Vocês falaram de safadeza. Não, então, assim, safadeza, sacanagem mesmo. Aquelas que a gente gosta mesmo, mas a gente não falou sobre isso ainda. Mas, cara, você não tem noção do que ele falou pra mim. Fala. Eu parei do lado dele, assim, aí ele falou assim... Tem 25 centavos? Aí eu falei assim... Ahn. Não. Cai, doutor. Aí ele, sabe o que ele falou? Não, fala. O que ele falou, Jéssica? Então, o que ele falou? Ele falou assim, ó... Tudo bem. Jéssica! Ele tá apaixonado por você. Jéssica, esse homem te quer. Eu pensei a mesma coisa, Terezinha. Eu achei e falei assim... Não, cara, de repente, é coisa da minha cabeça, mas não é. Que bom que você também achou isso. Jéssica, esse homem te quer. Eu tenho certeza que esse homem te quer. Já teve que chupar a mão, se pegar... Ah, já teve a pegada do negócio... Não, não teve ainda, porque... Cara, eu não consigo evoluir muito a conversa. Quando eu fico do lado dele, eu fico nervosa, assim. Eu fico paralisada, Terezinha. Como assim que fica paralisada? Teu nome é Piranha, seu sobrenome é Pegaçal? Por isso que eu não tô entendendo nada, Terezinha. É porque é sinal de que esse cara... Ele mexeu comigo, de verdade. Jéssica, que isso, hein? Tá gamadinha, hein? Ih! Aqui, ó. Tô... Tá vendo? Não tô sentindo nada. Aqui, ó, arrepiada. Ó, Terezinha, você não tem noção, cara. Quando eu chego perto do Robert Paul, eu fico suando, assim. Eu fico paralisada, eu fico muda. Eu não sei o que fazer. Jéssica, vem dando fogo assim na parede. Vem, vem subindo o negócio. A quentura aqui, assim. É, é. Eu fico suada, eu fico, assim, transpirando, sabe? Você sabe o que é isso, né? Sabe o que é isso? Tu deve ter comido alguma coisa estragada. Claro que não, Terezinha, isso é paixão. Esse cara mexeu demais com o meu corpo inteiro. Olha aqui. Não conta pra ninguém, entendeu? Eu sou um túmulo, meu amor. A conta que eu guardo é segredo. Dedé, meu amor, Dedé, tá querida? Eu vou lá dentro, vou ver o quarto Ferdinand que eu prometi minha comadre, tá? Mas aqui, ó. Boca de cor, hein? Aqui, ó. Ó. Boca de cor, hein? Boca de cor. Eu vou pra praia encontrar o meu motorista gato.